Fala família Alrabone, a família mais chata com carro do Brasil, vamos junto hoje com mais um vídeo no padrão Alrabone Aquele padrão pra quem é chato, nojento e insuportável com carro, no melhor de todos os sentidos Calor é mato aqui, mas vamos que vamos Bom galera, quem acompanha nosso Instagram, se você não acompanha, inclusive tá aqui, Dica em Tempo Real, são os bastidores do canal Se você não acompanha, segue lá, mas quem acompanha viu que esses dias eu tava no centro de treinamento do Cruzeiro Esporte Clube É, lá na Toca da Raposa Quem acompanha a gente aqui no canal já viu que a gente já cuidou de um carro, de um jogador, que é o goleiro Rafael Um cara incrível, a gente deu um trato no carro dele Mas um outro jogador agora, muito conhecido aí também, ele chamou a gente pra poder fazer uma avaliação técnica no carro dele E a gente chegou lá porque ele tava com algumas dúvidas em relação a algumas coisas no carro Chegando lá, a gente avaliou algumas coisas, outras coisas a gente só ia conseguir ver com o carro aqui no estúdio E é aí que a história começa, e é aí que eu quero te mostrar Porque a gente precisou fazer uma limpeza no carro, porque algumas coisas a gente não conseguiu avaliar e ter certeza Porque ele tava com uma sujeira moderada Então, eu fiz uma, além de fazer essa avaliação, trazer o carro pra cá Eu fiz algumas coisinhas a mais de surpresa pra ele Como a limpeza do motor e o tratamento dos bancos A parte de proteção do motor e do tratamento do couro, eu vou deixar pra um próximo vídeo, senão vai ficar muito longo Mas nesse vídeo, eu vou te mostrar como que com um produto, um produto só, eu limpei tudo no carro Por que que eu tô falando isso? Pela versatilidade, pra poder facilitar a nossa vida e às vezes ficar com um mundo de produtos A gente consegue resolver com uma técnica muito simples e é isso que eu vou te mostrar hoje Limpei roda, caixa de roda, pneu, os bancos, painel, plástico, borracha e até a pintura do carro Com essa técnica muito simples que eu vou te mostrar agora Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, sapeca o dedo no like E ativa o sino de notificação pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal Rabone Claro No mundo dos chatos com carro, e vamos junto! E ativa o sino de notificação pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal Tudo que você vai precisar são de microfibras Escovas pra poder fazer limpeza de couro Pincéis de detalhamento, que você pode usar em qualquer área do carro Um pulverizador ou borrifador E o pluri, que é um ao PC, multiuso automotivo, onde você vai poder limpar tanto o motor, tanto a parte interna e como a parte externa do carro A diluição indicada no caso desse produto pode ser 1x5, 1x10, 1x20 ou até 1x50 Quanto mais concentrado, mais agressivo e mais sujeira pesada ele vai conseguir resolver Nesse caso aqui a gente vai usar 1x10, que não é nem muito pesado, mas também não é muito leve Pra isso eu vou colocar nesse medidor dele aqui 80ml de produto e vou colocar 800ml de água aqui nesse borrifador E assim a gente vai ter 1x10, uma quantidade de produto e 10 vezes aquela quantidade de água 80ml de produto e 800ml de água Pra poder fazer a medição é muito simples Você vai apertar e ele vai encher aqui em cima, olha só Chegamos aqui nos 80ml, olha lá 80ml Agora é pegar esse produto, colocar dentro do borrifador e meter bronca Encher os 800ml de água e pronto Encher os 800ml de água e pronto Enduer os 800ml de água e pronto E a gente vai pegar essa barra 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 Aqui fica a gente vai pegar vocês Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto